Aparentemente a Audi escolheu Valtteri Bottas ao invés de Bortoleto e crise na Red Bull, pelo visto o clima de velório lá é real, não é teatro não, vamos falar sobre isso agora. O novo Final Fantasy já está lá na Instant Gaming, se você quer adquirir entra pelo link na descrição. O jogo saiu para PC, além de vários outros jogos e gift cards que você encontra lá pelos melhores preços, então entre, o link está aí na descrição. Tem camisetas excepcionais lá na Paddock BR, 100% algodão não encolhe, tem promoção de polo e ainda um chaveiro bem legal de metal para você que efetuar compras acima de R$199, cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matheus Pucci, vamos às principais notícias. Hoje já fizemos um vídeo sobre os treinos livres, dá uma olhada lá que fizemos um comparativo direto e tem a ver com esse vídeo aqui. Para começar, Valtteri Bottas deve permanecer na Sauber por mais um ano, pelo menos é o que está vindo lá do Blick. E a fonte seria a mesma que acertou a parceria Audi-Sauber quando muitos ainda davam como sendo incerta. O que dá um pouquinho mais de, vamos dizer, sustento para esse rumor. Mas eu devo dizer para vocês, isso é um rumor, trate como um rumor, não tem nada oficializado por nenhuma parte, seja por Bottas, por Sauber ou o que for, então ainda existe a possibilidade do Bortoleto pegar essa vaga. Só que de acordo com a matéria que você confere na descrição, a Audi-Sauber teria escolhido a experiência de Valtteri Bottas e está querendo estabilidade nesse momento, já que a equipe está com uma pequena crise, nem entrou na Fórmula 1 e já está passando por uma pequena crise, inclusive com um corte grande de 30 mil empregos, o que levanta dúvidas sobre o investimento contínuo na Fórmula 1. Então a Audi tem essa aura em cima dela, dessa incerteza, desde antes do negócio ser concluído. E quando foi concluído também teve toda aquela conversa de que ela poderia passar o projeto para a Porsche, porque não queriam estar na Fórmula 1, tem um embate do pessoal lá dentro. Então assim, está muito bagunçada essa entrada na Fórmula 1 e nós estamos vendo que nos bastidores as notícias que vêm de lá não são boas. Então provavelmente esses rumores são verdadeiros mesmo, eles devem estar bem atrasados, seja de motor ou desenvolvimento geral do carro, tem uma bagunça lá dentro, precisam contratar mais pessoas, o Binotto está tendo que fazer um pequeno milagre para gerenciar tudo o que está rolando lá na Audi e Sauber. Quanto aos pilotos, vamos ver quem será a dupla de Nico Hulkenberg quando oficialmente for anunciado. Agora vamos falar de Red Bull? Pois bem, aqui nós temos o assunto principal deste vídeo e você deve ter visto no vídeo anterior que a Red Bull do Verstappen andou muito, mas muito, mas muito atrás dos seus rivais no TL2, que é o TL do horário da corrida, que vai ser à noite e tudo mais. Então é o que tem um parâmetro muito mais próximo da realidade do que TL1 e TL3. O problema é, ele andou tão atrás que eu até falei no vídeo que provavelmente ele estava com alguma configuração que ele não estava puxando tudo, não estava acelerando tudo, às vezes o carro estava mais pesado, enfim. Só que o discurso que está vindo da Red Bull, lá do Verstappen, do Pérez, do Real Multimarco, na verdade vai na contramão e não parece aquele discurso padrãozinho de quem está escondendo o jogo, parece que realmente é um belo de um problema. Eu vou deixar três matérias aí na descrição para vocês e resumindo essas três matérias basicamente é o seguinte, Max Verstappen está falando que o final de semana não será fácil em Singapura, destacando a total falta de equilíbrio do carro e que precisa de uma completa revolução no acerto do carro para amanhã e obviamente ficar para o domingo, porque do jeito que está hoje, o 15º lugar seria o mais provável. O Verstappen até fala que estão andando junto do cola pinto, o que significa uma Red Bull totalmente perdida. E o Pérez também foi nessa onda do Verstappen, falou que o carro também está muito ruim de aderência, eles precisam urgentemente melhorar o carro, então ele também não está satisfeito, há um problema claro com o equilíbrio do RB20. Provavelmente isso vem depois das atualizações mais recentes que a Red Bull está tentando encontrar onde errou, ela começou a reverter atualizações, começou a testar outras coisas e no final das contas o carro só piora, o que é um indicativo de que erraram feio em algum momento no desenvolvimento desse carro e com isso não conseguem mais desenvolver. Alguns até citam a ideia de ir para o Side Pod Zero como sendo o problema. Lembra que o carro já iniciou o ano com algumas ideias do Side Pod Zero e que o próprio Rambo 2 Mark já tinha deixado em aberto que eles teriam o Side Pod Zero pronto na manga? Pois é, pelo visto o desenvolvimento do carro foi por um lado que eles falaram, não vamos mexer com isso porque deu ruim e aí para você voltar tudo tipo para o RB19 fica quase impossível porque o RB20 é um outro carro totalmente diferente. E é aí que está o problema, a plataforma do RB20 pelo visto está gerando uma série de dores de cabeça para a Red Bull. Apesar de todos os problemas, tanto o Pérez quanto o Verstappen ainda confiam que a equipe pode sim dar a volta por cima, o que claro, eles vão falar isso e também tem o TL3 para ver se consegue arrumar o carro, só que lembrando, temperatura, horário, tudo muito diferente do que vai rolar no Qualifying. Então nós temos uma situação da Red Bull muito ruim, que é, eles vão treinar num horário, numa temperatura completamente diferente, vão acertar o seu carro para aquela temperatura, para aquela realidade de pista e aí quando chegar a noite não há uma garantia de que vai funcionar. Por isso que alguns carros funcionam bem, em TL1, TL3 e tal, e aí chega na hora do Qualy e não funciona, chega na hora da corrida e não funciona, porque quando você faz o teste e acerta o seu carro para aquele horário específico, para aquela realidade de pista, não necessariamente vai funcionar nas sessões mais importantes que são Qualy e corrida. Uma informação muito importante é a seguinte, Verstappen estava refletindo sobre o dia e falou que além da falta de aderência, estão tendo muitos problemas com os bumps e também com as zebras, apesar das zebras não serem um problema tão grande assim. E precisam dar uma olhada em como o carro está se comportando nesse meio tempo, né, entre os bumps e as zebras. Lembra que em Singapura do ano passado a Red Bull sofreu muito? Foi a prova que eles não venceram? Eles sofreram horrores em Singapura? Pois é, eu até respondendo algumas perguntas lá no Insta, falei para vocês, né? Olha, pode ser que o RB20 tenha um conceito diferente e não sofra tanto, só que pelo visto, ainda assim, Singapura é um belo de um ponto fraco para o carro da Red Bull. Existe alguma coisa ali em Singapura, porque pista de rua nós temos outras, pistas com bumps nós temos outras, pistas travadas nós temos outras, só que Singapura, pelo visto, é um combo tão absurdo para a Red Bull que o carro simplesmente não performa. Então os mesmos problemas do ano passado continuam em 2024, mas mesmo assim, Sérgio Pérez foi oitavo, enquanto o Verstappen, 15º numa sessão que não era para ser ruim assim, na primeira sessão o Verstappen até conseguiu um resultado bem melhor, ficando ali em quarto, mas não era para a Red Bull ter um resultado tão ruim assim, considerando que o carro é bem diferente do ano passado e também que mesmo, entre aspas, ruim nas últimas provas, não era para andar tão atrás, não era para ser um carro para você ficar ali em quinto, quarto, quem sabe sexto. Então vamos ver, o outro ponto que chama a atenção é o Verstappen sofrendo mais que o Pérez desde o Grande Prêmio passado. Vamos ver como é que a Red Bull vai reagir, mas a situação é alarmante e o comparativo que nós mostramos no vídeo anterior é também alarmante para os fãs da Red Bull. Quero saber a sua opinião e expectativa aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Um grande abraço, valeu e falou!